Música Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues Do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal Eu trago para vocês uma dica top Como recuperar seus enxames de abelha Em 24 horas Isso é possível se você aplicar esse método Que eu vou ensinar nesse vídeo Mas antes de tudo se inscreva no canal Porque o canal cresce a cada dia mais Primeiramente a Deus E segundo graças a vocês No mais Simbora para o vídeo Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje Eu vou mostrar para vocês Como recuperar o enxame de abelha Que você tem aí no seu meliponário Muito rápido Cerca de 24 horas Esse enxame vai estar muito bom Igor, mas como que a gente vai fazer isso? Muito simples Talvez você tenha aí no seu meliponário Várias caixas de abelhas sem ferrão E nessas caixas Você tem uma, duas, três, quatro Abelhas fracas O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas abelhas fracas Vamos unir elas Para formar um enxame muito bom Ah Igor, mas assim vai diminuir a população Eu vou ficar com menos caixas Não importa Se você tiver quatro caixas fracas Não vale uma Agora se você tiver uma forte Você pode multiplicar ela mais para frente E assim você vai formar várias Ok? Então isso é muito importante Eu vou ensinar para vocês agora Como unir Então a gente vai unir Essa aqui que está aqui embaixo E vamos unir essa daqui Ok? Vamos colocar todas juntas Em uma caixa só Beleza? Vamos lá comigo Que eu vou te explicar mais sobre isso Olha aí pessoal Antes da gente misturar Colocar essas caixas todas juntas Eu quero deixar um recado Muito importante aqui para você Você que está me assistindo aí Não são todas as abelhas Que você pode fazer isso Nas meliponas Que são as abelhas que constroem barro Na entrada Mandacaya, urussu Jandaíra Urussu boca de renda Essas abelhas Elas podem fazer esse processo Agora já está aí Se você misturar uma com a outra Elas se brigam e se matam Então não pode Tá bom? Tem a tubuna Elas brigam também e se matam Então essas abelhas Trigona, esse capitão Trigona Não faça isso Você tem que usar a técnica da cebola Que tem vídeos aí no meu canal Beleza? Então vamos lá Eu vou abrir a primeira caixa Para a gente ver Veja só Como essa caixa está fraca Pessoal Olha aqui Bem pouco pote Bem pouca abelha A cera aqui está seca Olha aqui A cera está ruim Então a primeira coisa que a gente vai fazer É tirar esse módulo Para a gente ver como está na parte de baixo Para a gente ver se tem rainha Olha aí Beleza Aqui eu já percebi que tem rainha Mas está muito fraco Olha o tamanho da postura Olha aqui a rainha Uma rainha bem pequenininha Pessoal Olha lá Viu ela descendo Bem pequena Tá bom Aqui não tem nada Não tem nada direito Tem pouca abelha Ok Eu vou deixar essa caixa aqui Nessa mesma posição Para as abelhas não caírem no chão Que eu não quero que elas vão embora Tá bom? Então essa caixa está bem pouca Bem Ela vai Vai chegar um tempo que ela vai morrer Então vamos deixar ela aqui no cantinho Essa aqui a gente já está avaliando Agora vamos olhar essa daqui Essa aqui É uma abelha que parece estar mais estabilizada Olha só para vocês verem Essa abelha Ela está demorando muito tempo para evoluir Ela está precisando de um impulso E talvez a gente doando O que tem na outra caixa para ela Pode ajudar esse enxame A se reerguer Ok? Vamos lá Vamos tirar essa fita aqui Para a gente abrir O módulo De baixo Olha aqui pessoal Essa daqui Essa aqui está pior ainda Pensei que estava melhor Mas está pior Nem a rainha Essa daqui Ah não A rainha ela tem Está aqui A rainha eu ouvi já Mas só que não tem nenhuma postura Tem nada Não tem nada Nessa caixa Então o que a gente vai estar fazendo agora? Essa caixa aqui Está pior Então Já que essas duas caixas aqui Não tem disco de cria A primeiro incentivo que a gente precisa Para unir essas caixas É colocar disco de cria Porque essas abelhas que estão aqui Elas vão morrer Com 45 dias As abelhas jovens Que já estão no campo Já estão trabalhando Elas vão morrer Então a gente precisa de abelhas novas Nascendo Então agora Eu vou lá no meu meliponário Vou escolher a melhor caixa que eu tenho E vou tirar disco de cria Esse disco de cria Eu vou implantar Em uma das caixas Seja lá ou seja aqui Melhor eu colocar na de cá Porque a de cá Já tem algumas posturas Então eu colocando aqui Eu vou pegar essas campeiras Que tem na caixa Do lado de cá Vou colocar tudo aqui E guia a rainha que está aqui O que você vai fazer Eu vou olhar Se eu tenho alguma divisão Aqui no meu meliponário Vou pegar essa rainha E vou doar para essa divisão Assim ela não morre E eu não mato ela E ela vai ficar lá Em uma outra caixa Para ela começar a fazer postura E evoluir o enxame Beleza? Então agora eu vou buscar A caixa boa Para a gente tirar disco de cria Então eu trouxe a caixa aqui Que é forte Vou abrir aqui para vocês verem Olha aqui Bem de pertinho Para vocês verem Como está esse enxame Olha aí Tanto de disco Maduro Top Perfeito esse enxame A gente quer esses discos maduros E é ele que a gente vai pegar Para a gente doar Para a caixa que está debilitada Então vamos fazer isso agora Esses discos maduros aqui Pessoal Eles soltam muito fácil Porque as abelhas que estão aqui Já estão quase nascendo Então a gente pega Se você quiser pegar mais Pode pegar A rainha está nessa parte de cima Aqui que eu tirei Tá bom? Olha Perfeito Peguei aqui Vou deixar aqui Vou amontar a caixa de volta A rainha está nesse segundo modo Tá bom? Pronto A minha caixa é forte Eu não preciso mexer nela mais Vou deixar ela aqui no canto Vamos cuidar da de cá agora Essa aqui eu deixo aqui também Eu vou querer utilizar Essa daqui Então eu pego aqui Vou tirar esses discos Que estão aqui no fundo Olha lá a rainha A rainha está lá no fundo Vou pegar o disco maior Vou colocar ele aqui Bem no canto Depois eu vou colocar esse em cima Perfeito E agora Eu vou colocando a cera aqui em volta Vou tirando um pouco de cera Vou tampando aqui E coloquei aqui Perfeito Agora Vamos colocar também mais cera em volta Vamos pegar mais aqui Ó Ó Pegando mais cera Tem bastante abelha aqui Eu bato aqui Para as abelhas caírem Todas aí dentro Tá? Igo Caiu algumas foras Não tem problema Elas avouam E vão voltar para a caixa Outro detalhe importante Tá pessoal? A gente não vai utilizar Esse módulo aqui Porque ele tem muito espaço Quanto menos espaço Melhor para a abelha evoluir Igo E a outra caixa? A outra caixa Eu vou pegar esse módulo de cima Porque ele está mais preenchido Ó Ele tem potes Ele tem cera E ele tem um copinho Para mim alimentar as abelhas aqui Ó Então eu utilizando ele é melhor Ok? Ó Eu pego as campeiras também Bato aqui Ó Vamos jogar todas as campeiras Aqui dentro Ó Perfeito Ó Aqui tem bastante cera Eu tiro essa cera Bato as abelhas Bato as abelhas Jogo essa cera aqui no fundo Ó Olha lá Ó Olha que tanto de abelha Que eu estou doando Para essa caixa Ó Vou colocar mais cera aqui Dei uma apertadinha aqui Para caber Não vai caber mais cera Então eu vou colocando aqui de lado Ó E as abelhas estão caindo aqui Ó Bate mais Olha aí pessoal Ó Perfeito Ó Essas abelhinhas novas São importantes Então vamos rogar elas aqui Pronto Agora a gente encaixa Pronto Agora a outra caixa aqui Ó A gente pode estar excluindo ela Você pode pegar essa cera E colocar aqui na melgueira Para as abelhas puxarem ela depois E cobrir o ninho Ó A rainha a gente não vai colocar Tá pessoal A rainha está aqui Lembrando hein Vou pegar essa rainha dessa caixa E vou doar para uma caixa minha Que esteja fraca Ou que esteja ainda sem rainha Que eu dividi recente Tá Para ajudar ela já a ter um enxame formado Olha aqui ó Aqui tem muita campeira aqui na parte de baixo Vou tirar Esse módulo aqui Para me jogar As campeiras Deixa eu tirar aqui Está bem colado Olha aí lá ó Olha aí o tanto de abelha que tem Olha Vamos bater aqui ó Olha lá o tanto que cai ó Tudo para fortalecer esse enxame ó Ó Vamos batendo ó Tem muito Beleza Caiu bastante ali Vou olhar aqui se a rainha não está aqui Pelo vista a rainha está aqui ó Está aqui Agora eu pego aqui ó Olha lá ó Vou jogando as campeiras ó As que voam não tem problema Eu quero essas novas Olha lá o tanto Olha Jogando aqui dentro Cuidado para você não machucar elas tá Ó Vou tirar esse pote de mel aqui Que senão ele vai entornar Pronto Agora eu posso até virar aqui ó E ó Joga tudo aí dentro Perfeito pessoal ó Joguei quase todas Ainda fica umas para trás Normal Aqui ó As novinhas aqui Que são as melhores ó Joguei também Perfeito Deixa eu conferir se a rainha está aqui Conferindo aqui Outra coisa também tá pessoal Se as rainhas misturarem Não tem problema Aí elas vão escolher Qual das duas vão Vão ser Apremiado Eu gosto de pegar e doar Para uma caixa que necessita Que é melhor né Vou deixar aqui A rainha deve estar aqui No meio desses potes de mel aqui Depois eu vou estar procurando Mas a minha intenção aqui Já funcionou tá Já tá tudo aqui bacana Agora Eu vou tampar aqui Vou passar fita em tudo E vou mostrar para vocês Olha aí pessoal Então lembrando No começo do vídeo Eu saí com duas caixas aqui Agora eu tô voltando Só com uma Que é essa Que tá cheia de campeira Que a gente fez todo o processo Ah Igor Mas e as campeiras da caixa As duas caixas pessoal Do início do vídeo As duas ficavam Uma do lado da outra Tinha uma aqui embaixo Mas a que tava aqui embaixo É que eu tirei daqui de cima Então eu vou colocar ela No meio certinho Ela tá até pesada agora Agora eu vou colocar ela No meio certinho aqui ó Por quê? Como vem a campeira aqui Como vem a campeira aqui Elas vão tudo unir E ir para uma direção só Que é essa entradinha E assim eu vou ter O meu enxame recuperado E tudo bem sucedido Bacana E para você acompanhar A evolução desse enxame É muito simples Na descrição desse vídeo Tem um link do meu Instagram Lá eu posto tudo Do meu dia a dia Mostro os manejos Mostro as revisões Tudo que eu gravo nos vídeos Então você clica Nesse link Que tá na descrição Me segue lá no Instagram Pra você acompanhar O processo Como vai ter esse enxame Daqui duas semanas Ou um mês Beleza? Então ó Se inscreva no canal Me acompanhe no Instagram E muito obrigado Que Deus abençoe Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo